As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Após abordagem pela Polícia Rodoviária Federal na BR-116 na manhã desta terça-feira, quatro homens que tripulavam Ford Fiesta Branco com placas de farroupilha empreenderam fuga pela rodovia. Na altura do quilômetro 365, próximo ao acesso a Tapes, os homens perderam o controle do veículo e saíram da pista. Dos quatro, três foram presos, incluindo um menor de idade. O outro homem fugiu para um matagal. A polícia faz buscas na região na tentativa de prender o homem. Os policiais rodoviários federais solicitaram apoio da Brigada Militar de Tapes. Os três presos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Tapes para o registro da ocorrência. Segundo informações, a possibilidade é que a placa do veículo seja clonada.